Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e foram lançados negada ontem, esta feira, os Tots da Liga Francesa, os Tots da Liga 1 E hoje como sempre vamos analisar aqui, cartinha a cartinha, ver qual vale a pena, qual não vale a pena Então já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e sem mais enrolação, porque esse vídeo aqui vai ser com pouquíssima edição Não sou sem tempo de gravar, então vai ficar do jeito que saia aqui, então desculpem já os erros de português e também mede que são, mas vamos que vamos Começando aqui negada com a torneio desta vez, vamos começar na ordem diferente, né, ordem diferente desta vez aqui Porque geralmente começa pelos Tots titulares e vamos começar pelo torneio, onde temos o Thiago Silva over 94, né, com impulso de contenção Parece ser uma cartinha interessante, tem um bom posicionamento, boa velocidade e a marcação dele está interessante também Tem que testar realmente em game, né, porque é zagueiro, só sabendo se ele é realmente bom ou não, depois de enfrentá-lo em game E temos também o Inhaki, não sei nem como é que pronuncia o nome dele, mas eu acho que é Inhaki, né, sem qualquer coisa assim Francês, over 91, segundo atacante, com bons atributos até, ó 5 pontos de perna ruim, boa finalização, bom chute longe, boa altura, chute colocado Um centro avante clássico que tem que testar em game, mas parece ser sim, pelo menos em stats, uma cartinha excelente E negado, lembrando aqui, né, que estamos já a 17 dias de sorte do evento, então Eu acho que semana que vem teremos os Tots Ultimates e depois, finalmente, adeus o evento Tots Mano, foram 54 dias de evento, é um evento muito cansativo Que falta muito tempo ainda, mas, né, falta menos que a metade Então, vamos encaminhando as coisas pro final já, né, tô aqui com quantas energias, deixa eu ver Opa, tô na conta errada, tô na conta do Lucas Daut Mas, é, vamos lá, vamos agora para os Tots Reservas Vamos ver os Tots Reservas da Liguana Já deu uma devagada aqui no vídeo Hum, não vou nem cortar isso aqui não Vamos para os Reservas primeiro, depois a gente vai pros titulares, certo? Os Reservas são os seguintes, galera Temos aqui o Iconet, over 85, velocidade Tá uma cartinha interessante até, né Mas, mais para times iniciais Temos também o Atal, ADD, over 86 Que nem a opinião, né, galera Não usem as informações com ADE e ADD Não usem Temos também esse Delorte aqui, né Delorte, que tem uma velocidade muito pequena Então, eu acho que eu não usaria esse aqui no meu time, não Curva dele 43, a agilidade dele é pouca, então Eu não usaria esse carinha aqui no meu time também, não Temos também o Bambá, que veio over 88 Que eu acho que é um dos poucos deveres dele aqui, né, gada É, talvez, 3 pontos de perna ruim Tirando isso aí, é uma cartinha boa também Boa velocidade, bons atributos especiais Então, a finalização razoável e impulso comum Então, quem usa impulso comum e tem um time inicial Dá para colocar, sim, esse Bambá aqui no time Veio como atacante aqui também o Dembele, né Um atacante clássico também, mais paradão assim Com uma curva não tão grande assim Bom dele, bom controle de bola, impulso de cabeceio Boa velocidade Que dá para colocá-lo também, sim, em alguns times iniciais Como meio campista Over 89, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele Boa velocidade A finalização dele é razoável Um bom atributo de controle de bola E tem a marcação dele muito fraquinha Eu acho que tem meio campista com impulso vermelho Muito melhores do que ele E como over 90, veio o Talwin, né O Talwin, não sei como é que pronuncia direito o nome dele Mas eu acho que é Talwin Impulso de chute, boa velocidade Bom atributo de chute, né Porque ele tem impulso de chute, né Então tem bom chute, sim Dributo dele é muito bom Agilidade é boa também A curva é razoável E eu, sim, eu pensaria realmente Colocar ele no meu time Se o Sancho não fosse muito melhor Eu comparei ele com o Sancho E o Sancho, eu acho que vencia em bastantes critérios, né Perdida basicamente só em chute pra ele Que é importante, sim Mas como eu vou jogar agora Começar a jogar um contra um, né Eu acho que o Sancho vai ter mais efeito no time Do que esse Talwin aqui Ainda mais que o Pogba já não é dos mais velozes na ME, né Então ter dois MDs um pouco mais lentes Seria complicado Não que ele tenha uma velocidade ruim, tá, galera Ele do Pado Pover 100 Fica com 120 aceleração E 120 pique Mas, né, até o PL do 90 por 90 por 100 Dá um trampo aí, né Dá um trampo pesado Enfim, vamos agora para o Mendy Lateral esquerdo, né Que eu achei que ele ia vir como chular Acabou não vindo Jogou muito esse ano Que é uma cartinha que tem mais debutos de De atacante Do lateral que ataca Do que do lateral que defende Pra mim, na minha opinião O lateral tem que primeiramente defender E depois atacar Temos também o Cazari Over 91 Que foi o chute, né Ou seja, o Cazari ME Era muito bom O S-Kartic parece ser muito boa também Boa velocidade O chute dele é muito bom também, né Tem bons adubus especiais Entre eles Dribador veloz E chute longe Dá pra usar o S-Kartic por um bom tempo, galera Se colocar no time Dá pra usar ela por um bom tempo, sim Temos também o Mainan Acho que assim que pronuncia o nome dele Reflexo, né Impulso dele 91 Um 91 de altura também Tem que testar em game Que goleiro e zagueiro, galera Só vamos saber se ele é realmente bom Depois que tem que enfrentarmos em game E veio também o Cavanão da Massa, né Over 94 Com bons Atributo de velocidade Boa finalização Forza de chute Eu acho que é a cartinha mais interessante do Cavani, cara É a cartinha mais interessante dele aqui Tem boa agilidade Então até uma curva razoável Dá pra usar o Cavani aqui Com toda a certeza em seu time Agora sim Vamos para os totes titulares Começando então Com esse Thiago Mendes aqui Que veio como volante, né Brasileiro Impulso comum de generalista Tá uma cartinha interessante Tá uma cartinha interessante, sim Mas eu acho que tem volantes Muito melhores que o Thiago Mendes Indo para o próximo aqui, né Que é o José Fonte Over 91 Não acho nem José É José mesmo Que ele é português Tem boa velocidade Mas, como eu falei pra vocês Pra saber se um zagueiro é bom ou não Tem que enfrentar em game E tem que ter certeza José Fonte que não Mas tenho quase certeza Que ele é meio fraquinho Tenho quase certeza, né Não posso garantir Que eu não enfrentei Mas Não bota o fã dele, não Vamos para o próximo Que é o Benítez, né Over 92 Esse aqui veio com Impulso vermelho de número 1, né E a galera Põe o pin direto, né Goleiros que possuem Impulso vermelho E eu particularmente Conheço três Que são Que tem impulso vermelho Que são bons Que é o Buffon São Patrício O Donnarumma É do 1 contra 1 E o DG Ultimate Tote São caros pra caramba, né Mas são os que eu conheço Que são bons O resto não enfrentei, não Em breve Tentarei fazer review de goleiro, né Mas é mais complicado Mas é mais complicado Tem que testar esse Benítez aqui em game Temos também aqui O Verratti Mais um Acredito Verratti Que eu falei pra vocês O Verratti Aparece na lista lá De jogadores ruins, né Que muitos players usam E eu realmente Continuo achando Que ele é ruim sim, galera Uma cartinha dele aqui Tá bem melhor, né Bem melhor Que as outras cartinhas Que ele tem Ele tem mais uma cartinha De controle de bola De agilidade Passe Do que uma cartinha Que finaliza E pra mim O meu campo Tem que ter pelo menos Um pouquinho de finalização E no caso Esse Verratti aqui Tem uma finalização Bem ruimzinha Vamos para o próximo Que é o Lala Lateral direito Que tem a mesma coisa Lá do Mendy Mesma coisa do Mendy Ele é mais um lateral Que ataca Do que um lateral Que defende Embora Ele tenha sim Bons atributos de defesa Ele não é ruim de defesa não Tem até que bons atributos Mas eu acho que ele é Mais um atrial que defende Tem um impulso de bola Que é um impulso Mais pra atacantes E eu não curto Muito não Mas tem que testar E ver se você gosta Ou não Mas eu acho que tem opções Melhores de lateral Agora sim Vamos para o de magia De Maria Que veio como S.A Over 95 Plus de ataque Boa velocidade Bons atributos de chute Curva boa também E foi consertado Um defeito de Maria Outras cartinhas Que ele tinha Outras cartinhas dele Tinha pouco ponto de perna ruim No caso Ele tem 4 pontos de perna ruim E ainda tem o evita perna ruim Então isso aí Já é excelente Tem chute longe Firula Roleta Tá uma cartinha bem Interessante De Maria aqui Que dá pra usar sim E um time Com toda a certeza Temos agora aqui Esse 95 Savenier Meio campista Com impulso de longe Tem uma velocidade Muito boa 122 chute de longe Boa força de chute Curva dele é muito boa 104 de curva Meio campista É bastante Bom líder Boa força de bola E tem uma marcação E tem uma marcação razoável Ele é mais um meio campo Ofensivo Que é um meio campo Bom sim Curtir a cartinha dele Muito boa mesmo Dá pra testar Quem usa time Com impulso verde Dá pra pensar sim Colocar talvez Esse Savenier Aqui no time Vamos para o próximo Que é o menino Ney Galera A razão de minha libida Ai Jesus Vamos fazer piada não Essa piada aqui não Houve no 96 Impulso de contra-ataque Pus vermelhinho Finalmente o Neymar Pus vermelho Que cara Ele tinha tudo Pra ser uma cartinha perfeita Tem bons Atributos especiais Adibidor veloz Dedicação alta média Rolete Um ponto de perda ruim Tinha tudo Pra ser uma cartinha perfeita Boa agilidade Adibidor de bola Curva boa também Entretanto O que acabou Vaz na cartinha dele Foi a força de chute Não tem não Não tem não Não tem Uma força de chute Muito boa Mas no geral Cara É uma cartinha excelente Que em breve também Tentarei fazer a review dela Pra vocês aqui no canal Então Podem ficar aguardando aí Que eu farei a review Desse Neymarzinho Aqui também Vamos para o próximo aqui Que é o Marquinhos Over 96 Que veio com impulso de marcação Boa velocidade Bom atributo de defesa Entretanto galera Eu não boto fé não Nas cartinhas dos Marquinhos O Genfro tem várias cartinhas Do Marquinhos A versão dele Do 1 contra 1 Aquela versão 9 e 7 Dele O Genfro tem outras versões também E nenhuma delas Eu vi que era boa Nenhuma versão Dessas cartinhas aí Do Marquinhos Eu achei boa Então Eu não boto muita fé dele aqui não Mas Tem que testar em game E em breve Eu farei review do zagueiro sim É que dá muito trabalho de fazer Mas em breve Eu serei a review do Van Dijk Totsen Ver se vale a pena ou não Porque tá Tendo uma divergência De opiniões muito grande Galera fala que curte ele muito Galera fala que ele é uma merda E vamos tirar a nossa base aí Vamos fazer uma review Do Van Dijk E ver se ele é realmente bom Ou se ele é realmente ruim Agora Vamos para as cartinhas Mais tops Do evento Da Liga Francesa Temos primeiramente O Pepe aqui Eu acho que tem que pronunciar o nome dele Segundo atacante Impulso Impulso vermelhinho Finalmente Um MD Impulso vermelho Que seria muito bom 4 pontos de perna ruim Velocidade dele Assustadora Realização muito boa Forte muito boa também Shoot longe razoável Uma curva boa Bom dele Bom controle de bola Agilidade Inclusive Eu fiz um vídeo aqui no canal Falando para vocês Como escolher o ponta Perfeito para o seu time E esse Pepe aqui Se encaixa Com toda a certeza Em qualquer time Muito bom mesmo Inclusive Eu fiz uma comparação dele Com o meu Sancho Que eu vou pegar o Sancho 9 e 5 E o Sancho Nos caixas gerais Ele vencia Entretanto No finalização Em um pouquinho Agilidade O Pepe vencia também Vencia o Sancho Então são duas caixas Bem equilibradas O Sancho venceria em velocidade O Sancho é mais veloz Principalmente em pique Mas cara São duas caixas excelentes Esse Pepe aqui É um dos melhores MDs Com toda a certeza E falando em melhores MDs Temos esse Mbappé aqui Que é sem dúvida Um dos melhores Atacantes 5 pontos de perna ruim Ele tem chute colocado Dribador veloz Tem roleta Indicação alta Velocidade Assustadora Finalização muito boa Chute longe também Boa força de chute Tem uma curva razoável 140 dribs Controle de bola muito bom Agilidade boa também Cara Que cartinha Excepcional Esse Sancho É sem Bappé aqui Quem usa impulso verdinho Ou quem não liga Para negócio de impulso Dá para colocar Sem Bappé aqui Em qualquer time E tal Uma cartinha Excepcional E para finalizar Já analisamos aqui Os reservas Os titulares E o torneio Temos para finalizar aqui O vídeo Esse icon prime Monstruoso O design Over 99 Com boa velocidade Tem nem o que falar Olha esse cara Tem nem o que falar Muito boa mesmo Mas é para burguês Os burguês gostam Enfim Enfim galera O vídeo é basicamente Esse Lembrando Que já fiz vídeos Da liga italiana Da liga espanhola Da bundesliga Da EPL Da comunidade Já analisei Totes a tocha E na minha opinião O que eu acho deles E em breve Farei mais reviews Aqui no canal E vamos esperar Eu só os ultimates Que farei também Um vídeo Analisando eles Deixa o like aí Se inscreva no canal Ativem o sininho Redes sociais Na descrição do vídeo Facebook Instagram WhatsApp E é isso aí Obrigada Valeu Falou Fui Deixa o like aí E tamo junto